Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado tá a saudade e a vida anda Só que mais eu não fico legal na bateria Sou se eu acabar na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você do fim do tempo Eu tô sendo um soldeiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou um bagaço Eu tô sendo um soldeiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou um bagaço Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio Tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga com dor Não, não bebo só trans Quer desafiar só me amor Cê vai cantando, gosta da papada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai me surpêta, não vai me surpêta Não vai te dar O adoado vai entrar Quando eu possa passar Eu lá estou no pret привetando Aguentar Tô famosinha do instagram Vê se me escuta, me ouve Tô famosinha do digue Tô com esse discuta, me ouve Ou vale mais fazendo a ponte É ou mapa, mas no vezes eu vou gravar um vídeo Tô tendo na grande, ou vai, vai fazendo a pós É pra lá fumando um tios e eu vou gravar um vídeo Ela tá muito louca, de lança e maconha Tá doida pra se perder Chegou no fardo, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, nesse eu não tô mais subindo Com a cheira que a cara desce, mas mulher no movimento Desce esse que hoje, que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Já vamos certinha, presta atenção Vá na minha, mas a bola te manda, mano normal Não vou tomar mal, 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 não vou tomar mal É o DJ Duarte, caralho